Na trilha da vida, as raízes de um povo moldado pela fé. No Aqui é Caraguá de Sábado, vamos dar uma volta na história de Caraguatatuba. Os templos religiosos fazem parte da construção das histórias de muitas cidades brasileiras povoadas pelos portugueses. É sobre esta luz que vamos adentrar as portas do Santuário Santo Antônio, local onde tudo começou, para conhecer as raízes do povo caraguatatubense.